Música No ano passado nós tivemos a casinha na Praça da Independência Esse ano por causa da pandemia não pudemos vir Mas a campanha de doação de brinquedos ela continua Colocaremos caixas para doações nos shoppings, nas galerias e em algumas lojas Gostaríamos também que os nossos clientes reforçem e cumprem o nosso comércio local Porque juntos somos mais fortes Música Acessem a nossa rede social, o site da cdrsadospraia.com.br Onde teremos também o nosso e-commerce para a compra das lojas locais E eu desejo a todos um feliz natal, um próspero ano novo com Muita paz Sabedoria Muita fé, muita esperança Saúde Amor e união Feliz Navarro Ho, ho, ho Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook No Youtube da CDL Santos Praia E nas plataformas digitais Na live do Santa Portal e pelo WhatsApp da Santa Cecília FM Pelo 99797-177 A produção é do Felipe Brandão Boa noite Felipe Boa noite Roberto Boa noite aos convidados e principalmente ouvintes É um prazer estar com vocês Comentários de José Geraldo Barbosa Engenheiro, advogado, consultor ambiental Paulo de Jesus, advogado, professor universitário do curso de Direito E Cristiane Fatala, advogada Felipe Brandão, como é que fica o tempo para amanhã? O tempo para amanhã será estável Passando de nublado a chuvoso A chuva pode vir na forma de tempestade Eita, e as temperaturas? A mínima é de 24 e a máxima é de 27 graus No mercado financeiro, você já tem aí os índices da Bolsa de Valores de São Paulo O dólar Deu uma queda de 0,53% Entendi, isso é o dólar ou a Bolsa? Esse é o dólar O dólar comercial, 5 reais e 7 centavos 5,07 Isso, deu uma queda E a Bolsa de Valores? A Bolsa, vou verificar aqui A gente começa sempre pela Bolsa de Valores Que é melhor a gente já dar o resultado do mercado financeiro E depois a gente checa o dólar Que esse sim já está fechado Bovespa A Bovespa deu uma subida 0,3% e fechou 118.213 pontos E ainda não fechou Ela fecha daqui a pouco Daqui a alguns minutos No CDL no ar, você fica sabendo Que cidades avaliam fechar as praias no fim do ano Prefeitos solicitaram ao governo do estado O apoio da polícia militar Para restrição de acesso às cidades e praias Procon Guarujá fiscaliza preços do comércio na cidade Brasil ganha 150 mil novas lojas virtuais Esse crescimento ocorreu entre os meses de março e julho de 2020 Os dados são da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico Terminal rodoviário do Vista Linda em Bertioga Será inaugurado na segunda-feira Mais uma linha será implantada na cidade Para fazer a ligação centro-terminal Rua no centro de São Vicente Que foi transformada em boulevard É aprovada pelos consumidores A rua Martim Afonso No trecho entre as ruas João Ramalho e Frei Gaspar Virou um calçadão das compras A interdição da passagem para carros É das nove da manhã Até as dez da noite E vai prosseguir até o Natal São Paulo confirma O segundo caso de reinfecção Por Covid-19 Outros casos estão em investigação Segundo a Secretaria Estadual da Saúde O Santos sobra em campo E derrota o Grêmio por 4 a 1 Na Copa Libertadores O primeiro gol saiu aos 11 segundos do primeiro tempo Aí não deu pra fazer mais nada Já já os detalhes com o Alex Frutuoso E tem muito mais nesta quinta-feira 17 de dezembro de 2020 O Jornal CDL está no ar Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia Paulo de Jesus Boa noite, Paulo Tudo bem com você? Tudo ótimo, Roberto César Boa noite Boa noite aqui ao Felipe A tudo aí Em especial aqui aos convidados E uma boa noite também Igualmente especial aos nossos ouvintes Bom, Paulo Aumento das lojas virtuais no comércio A gente vem acompanhando isso Principalmente nessa época de pandemia A situação Entre março Mais ou menos março E E agora, recentemente Julho O Brasil ganhou Nada mais, nada menos Do que 150 mil novas lojas virtuais Olha só As compras de Natal Estão movimentando o comércio Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas A CNDL Estima que 86 milhões de pessoas Irão às compras Movimentando cerca de 38,8 milhões No setor de comércio e serviços O local preferido para realizar as compras de Natal É a internet Lojas online 47% Seguida de lojas de departamento Com 40% E shopping centers Com 34% Paulo Olha, eu vejo esses números com muita satisfação As compras pela internet hoje são uma realidade As pessoas estão cada vez mais se utilizando desse recurso O que é muito bom As lojas físicas, elas estão inclusive se adaptando E oferecendo esse canal também Para aquisição de seus produtos Então isso é muito fácil Isso é muito bom Porque hoje uma loja que está estabelecida em Santos, por exemplo Ela consegue vender para o Brasil inteiro Até para fora do Brasil Hoje em dia a pessoa consegue entregar Remeter pelo correio Receber via internet E as pessoas estão adquirindo a confiança de comprar o produto Muitas das vezes As pessoas se dirigem até a loja Até para conhecer o produto fisicamente Mas acabam fazendo a compra De forma virtual E muitas das vezes acontecem que o sujeito tem um preço Melhor na loja virtual do que na loja física E o vendedor não tem como baixar É muito comum A sua própria Barata na internet O vendedor As informações que as empresas Inclusive estão se adaptando Fazendo uma Não só nas vendas Mas na educação Em todos os serviços que a gente possa imaginar A participação virtual E eu vejo isso com felicidade Porque ocupa as pessoas É mais trabalho, são mais recursos São mais de 80 milhões de pessoas Que vão às ruas Ao comércio Comprar os produtos Isso faz um ciclo virtuoso Estabelecer O dinheiro circular Produtos também Isso é muito bom para o Brasil É um sinal que no ano que vem Nós vamos ter aí Um cenário muito melhor Do que o que a gente está vivendo hoje Você prefere fazer as compras Pela internet Ou presencialmente Nas lojas Hoje Eu prefiro fazer a compra Pela internet Hoje eu já Eu era um dinossauro Para esse tipo de procedimento Para você ver Com uma pandemia Tudo você pode tirar Uma lição Proveitosa Mas hoje Eu compro a maioria dos produtos Pela internet É claro Evidentemente Se você está passeando no shopping Eu gosto bastante de passear em shopping Se eu vejo um produto Que me agrada Claro Eu vou preferir comprar ali E tal Mas hoje nós já temos As medidas de calça De camisa Camiseta De tênis Você adquire o produto E se ele vier maior Você consegue trocar Claro que o consumidor Ele faz esse Portal muito importante Sem de fiscalizar De verificar Efetivamente De quem a gente está comprando também Se é uma loja idônea Se é uma loja Loja virtual Idônea Que tem realmente Um lastro Para se fazer Essa compra E etc Agora Quando dá tudo certinho Não tem problema nenhum Para você Cristo Olá Roberto Olá Ouvintes Meus amigos Geraldo Paulo Sempre um prazer Estar aqui com vocês Muito bom Olha Eu vou te falar uma coisa Essa estatística Que você Oi Oi Não Pode seguir Pode seguir no seu comentário Por favor Posso seguir Essa estatística Que você falou Do aumento Das vendas virtuais Você sabe Que na prática Eu estou percebendo muito isso Eu tenho muitos amigos Logistas Que no início da pandemia Ficaram muito assustados Com toda essa mudança Essa novidade Que foi inserida Na nossa vida Muitos tiveram que se adaptar A venda virtual E hoje Uma grande maioria Reduziu seus espaços físicos Mudou de imóveis Para poder Porque a venda virtual Está sobrepondo A venda física Então acho que a tendência Do crescimento Das vendas virtuais É muito grande Cada vez maior As pessoas estão se adaptando Muito a essa realidade Nova Que a pandemia Nos trouxe É Eu confesso Que para algumas coisas Eu ainda prefiro Ir pessoalmente A loja Escolher Experimentar Pegar na mão Olhar direitinho Para não ter Nenhuma surpresa Na hora de chegar Já leva na hora E não tem que ficar esperando Ainda Enviar Enfim Mas Cris Tem um assunto Que também Foi colocado aqui Bem na abertura Do CDL no ar Em relação A essa expectativa As cidades Estão Preocupadas Com o aumento Da pandemia E já avaliam Fechar as praias No fim de ano Inclusive Inclusive os prefeitos Já solicitaram ajuda Para o governo do estado Pedindo apoio Da polícia militar No caso De se fazer As restrições De acesso As cidades E principalmente As praias Cris Fatala Na realidade Isso demorou Já tinha que ter sido feito Já tinha que ter um planejamento Porque os índices De aumento Dos casos de covid Aqui na região Estão cada vez Crescendo mais E as prefeituras Elas precisam Estar preparadas Para resolver Essa situação Porque sabemos Que é uma época Do ano Em que vem Muitos turistas Para a nossa cidade Turistas de um dia A gente conhece Pessoas que vêm Para passar a noite Da virada do ano Abrem suas mesas Na praia Para fazer suas ceias E isso realmente Vai ser um grande problema Mesmo que se façam As contenções Na praia De acesso A faixa de areia Durante a noite De ano novo E sabemos Que na temporada Que as nossas praias Da nossa região Fica muito lotada Esse sistema De controle Já deveria Estar sendo Preparado Pelas prefeituras Porque vai ser Estritamente necessário Nós todos os anos Sabemos A quantidade De gente Que tem aqui Que vem Para a nossa cidade A nossa Via de acesso Aqui As rodovias Anchieta Imigrantes Ficam intransitáveis Tamanha a quantidade De pessoas Que se dirigem A nossa região E realmente Vai ser incontrolável Se não forem Tomadas medidas Emergenciais De controle De acesso A região Realmente Nem a polícia militar Vai conseguir Efetivamente Praticar Esse controle José Gomes Barbosa Tudo bom José Como é que você Está? Tudo bem Roberto Boa noite É um prazer Estar com vocês Especialmente O doutor Paulo Jesus Que infelizmente É alvinegro Manuel Alvinegro Da Baixada Portanto Não pôde Desfrutar Do azul Que ocorreu Aqui Na nossa Querida cidade Doutora Fatala Que com certeza É alvinegro Da Vila Belmiro Pelas raízes Familiares Não é? Roberto Eu só queria Entrar um pouquinho Na pauta anterior Se me desculpe Me perturbe Mas eu ainda sou Daqueles Que gostam De conferir A mercadoria Eu acho Que a internet Veio Excelente Mas eu ainda sou Como o São Tomé Eu quero ver Quero sentir Não é? Eu jamais Comprei uma camisa Uma calça Pela internet Um livro Eu acho razoável Desde que eu passe Numa outra livraria Veja como é Cinta Leia A contra capa A orelha É a mesma coisa Mas Roberto Eu ainda gosto De ter aquele toque Com o Nicolau Com aquele toque Com o pessoal Das lojas Que a gente conhece Isso é muito importante Para a gente Conhecer mais Sobre o produto Nós temos que prestigiar As nossas raízes Fazer com que o dinheiro Fique na cidade E não vá lá Para o jefe da Amazon Muito bem Está certo Zé Eu também Compartilho com você Mas é meio a meio Metade vai pela internet Mas não representa Hoje 10% Roberto Sabe Não é bem assim Bom Eu acho que a gente Tem que usar A internet Com cuidado Mas se a gente Desvaziar O nosso comércio local Como é que fica a cidade Em Santos Por exemplo Não é bem assim Não Eu acho que a gente Tem que pensar Nisso também Roberto Aquele que Equilíbrio Ecológico Não diz respeito Tão somente O controle Da poluição Mas também O respeito Ao teu semelhante Prestigiar Saber que Eu dependo De você Roberto Eu dependo Do Nicolau Da loja Do Nicolau E a loja Do Nicolau Depende de mim Também Essa interação Entre nós Os viventes Tem que perdurar Roberto Nós temos que lutar Por isso É Mas eu acho Que dificilmente As lojas físicas Futuramente Deixarão De existir Nada disso Acho que Olha Roberto Eu acho que Está acontecendo Algo muito Principalmente no Japão Nos Estados Unidos Por incrível que pareça As lojas De âmbitos locais As pequenas lojas Estão cada vez Prosperando mais O que está acabando São os grandes extras Aqueles grandes shoppings Isso sim Está diminuindo Mas as lojas De comércio local Numa época Principalmente De pandemia É que prevalece Roberto Pode crer É mas Posso só fazer um comentário Roberto Mas assim A gente tem que prestigiar O comércio eletrônico Porque se não fosse Também o comércio eletrônico Eu também sou Que nem você Geraldo Eu adoro uma compra física Eu detesto comprar virtualmente Eu sou do grupo Que gosta de as lojas Mas Se não fosse O comércio virtual Muitas lojas Não teriam aguentado Passar pelo período Da pandemia Então Isso é Isso precisa ser valorizado Porque é um meio a mais Que os comerciantes têm Para poder Vender os seus produtos Né? Isso está ajudando muito E quando você vê Um comerciante Que se assustou Com o impacto Dos fechamentos Dos seus estabelecimentos físicos Durante a pandemia Falarem que cresceram Muito por conta Da venda virtual Isso é realmente Algo a ser louvado Né? Sem dúvida nenhuma Né? Eu acho que Nós vamos chegar Como tudo na vida No equilíbrio Viu, Zé? Eu também gosto muito De ir às lojas Também como eu disse Passear em shopping É um dos meus programas Prediletos Por incrível que pareça Mas o fato Ela não pode ignorar Então o que o empresário Já se deu conta O pequeno O médio empresário E o grande Já há algum tempo Mas o pequeno O médio Que ele tem que ter A loja presencial Sim para atender Cliente que gosta de comprar Ali verificar o produto A textura do produto Etc E também Ele não vai ignorar De vender também A loja de Santos Não vai querer deixar De vender uma blusa Para o sujeito Estar lá em Sorocaba Ele vai mandar aqui Pelo correio Pumbo E o dinheiro Vai ficar na nossa cidade Então eu penso Que vai acabar ficando No meio do caminho Atendendo aqui A demanda física Para quem quer ir à loja E pode ir à loja Porque tem pessoas Que tem limitações físicas Limitações de tempo E limitações profissionais Então a nossa vida Está muito intrincada hoje O trânsito São os compromissos familiares Etc Então para essa pessoa A venda na internet cabe E para aquele Que também vai ao encontro Da loja Também vai ter esse serviço Então eu penso que As lojas virtuais Terão os pontos físicos E os pontos físicos Também serão fortes Lojas virtuais Nós vamos entrar Nesse meio Termo aí Para o futuro Zé Jaldo O que é que foi Que aconteceu ontem No Vila Belmiro Em Santos Zé O que foi aquilo 11 segundos Do primeiro tempo Não deixou o Grêmio Respirar O que aconteceu? Um mar de bênçãos Veio do céu E santificou Todo um time de futebol Isso que ocorreu No sentido poético Da situação Em 11 segundos Um jogador Da base do Santos Caio Jorge Venceu uma corrida Deixou o David Braz O famoso David Braz Para trás E ali fez um gol histórico 11 segundos Aquele gol foi histórico E sem dúvida alguma Acabou Com a baixa estima Do Renato E seus Rapazes Além do que Vamos deixar bem claro O time do Santos Jogou com uma garra Que Dificilmente Uma garra Uma luta Um sentimento De querer vencer Na marra Colocaram O coração No bico Das chuteiras Essa expressão Mais técnica Mais larga Da coisa Nós temos que entender Que o Santos Sempre foi assim Meu sogro De 92 anos O São João Do Casnovo Já dizia Coloca o juvenil Coloca o juvenil E o juvenil Aí está O juvenil Aí está Os atletas da base Desconhecidos Para todo o Brasil Foram mostrados Mais uma vez Mais uma vez Que o Santos É time da base O Santos É time de raça É juventude É de garra Isso é que é o Santos Ali não tinha nenhum Jogador excepcional Exceto o Barinho Sim Que está Uma fase Excepcional Mas você viu Que o time Corria muito Preparo físico Do Santos Destaque-se aí E louve-se A comissão técnica Do Cuca E ele sim Motivou os atletas Sobre conduzir Veja Roberto Foi uma situação Inaudita O Santos Não pode contratar Uma situação Política Confusa Impediu Mandou embora Presidente O Santos Tem Um, dois, três, quatro Administradores Que causam prejuízo Para o Santos E mesmo assim O time Renasce Das cinzas Como se fosse Um Fênix Roberto Isso é que é bonito Por isso Eu sou santista Nascer Viver Em Santos Morrer É um orgulho Que nem Ninguém pode ter Lamento O Paulinho de Jesus Meu querido professor De Direito Penal Não possa Sentir Isso Que eu estou Sentindo O que Certamente Mas eu sinto Mas eu sinto Zé Geraldo Olha Tive semana Passada Uma proposta Até De vários Amigos Santistas Que queriam Me dar Um banho Eles iam Comigo Na vila A Belmiro Comprar Todo o kit Do Santos O uniforme Inteiro Do Santos Roupão Camisa Para eu virar Santista Mas é coisa Do coração Mesmo Mas como Morador De Santos Nasci Criado em Santos Tenho muito orgulho De Santos Futebol Clube É uma das glórias Nossas aqui E com certeza É um time De camisa E vem aí Com muita força Para levar Essa Libertadores O adversário Do Santos Sai do confronto Entre Hassan E Boca Juniors Que jogam A segunda partida Das quartas De final No dia 23 de dezembro Na Bombonera Aguardemos Cenas Do WhatsApp Tem gente Participando Sim Temos WhatsApp O nosso 21 Boa noite Negras O Grêmio Estava bem Até levar O primeiro gol Pô Então ele Ficou 10 segundos Bem 10 segundos Bem E aí Dançou Ai meu Deus Horríveis Supermercados Auxílio Emesencial China E dólar A alta Dos preços Dos alimentos Em 2020 Explicada Pelo campo Os alimentos Paulo de Jesus Estão mais caros Em 2020 A corrida Os supermercados No início Da pandemia Do coronavírus O aumento De consumo Em função Do auxílio Emergencial Esse que Acaba agora Em dezembro E exportações Aquecidas O custo Dos alimentos Subiu 12,14% Segundo o Instituto Brasileiro De Geografia Estatística De janeiro A novembro Último dado Disponível Em 2020 Como comparação Todo o índice Nacional de preços Ao consumidor Amplo IPCA Considerando A inflação Oficial Do país Subiu 3,13% No mesmo Período O IPCA Calcula Além da alimentação Outros Oito grupos De produtos E serviços Habitação Artigos De residência Vestuário Transportes Saúde E cuidados Pessoais Despesas Pessoais Educação E comunicação Paulo de Jesus É aqui No nosso programa Muitas vezes Nós tivemos oportunidade De comentar isso Não é dólar alto Grande demanda Internacional Ou seja Exportações Lá em cima A tendência É ficar mais caro Comprar dentro Dentro do nosso país A dinâmica interna Acaba o produto Ficando mais caro Porque é mais interessante Para o detentor Do meio de produção Do agronegócio Vender Para fora do que vender Aqui dentro do Brasil Então a tendência Mensal Né Roberto A gente vem acompanhando Aqui no programa As altas são mensais Infelizmente É uma dinâmica Muito preocupante Porque quando chega Na ponta Que é justamente Quando fica mais caro O arroz O feijão O ovo A carne Daí por diante Que as pessoas Mais pobres Sofrem Porque o preço Da carne É o mesmo Para o milionário E para aquele sujeito Que ganha Um auxílio De 300 reais Esse é o preço Mais injusto Que existe É quando a ponta Sofre Roberto Quando o produto Primário É aquele mais caro Não um produto Com valor agregado Eletrônico Veículo E daí por diante Então é uma dinâmica Que o governo Tem que estar muito atento Eu sou um admirador Do trabalho do Paulo Guedes Do ponto de vista Filosófico Do ponto de vista Da ideia Para a economia Só que você Às vezes Abrir o mercado Da maneira Como ele quer abrir Como ele abriu Deixar o dólar Lá em cima Se você não tem Um país industrializado Para aguentar o tranco Vem todo mundo aqui Compre o que quer E o brasileiro Fica de mãos Abanando Ou tendo que pagar Um preço muito alto Para adquirir os produtos Que ele sempre teve Por um preço bem menor Quer alguns exemplos? O tomate Mais de 70% O feijão preto 40% O arroz 69% Óleo de soja 94% Cris Fatala Comida nossa De cada dia Cada vez Mais cara Na mesa Do brasileiro E a cesta básica Né? Não valor Assim Absolutamente Alto A gente que vai Ao supermercado Né? Todos os dias A gente sente No bolso A realidade Dos preços E é Tá impraticável O salário mínimo Você vê Você vê agora O pequeno A Patrícia A Patrícia Fonseca As cadeiras Para as pessoas Poderem ir A livraria E ficar folheando E ficar folheando E lendo os livros Viu, Roberto? Você está Eu faço isso Viu, Roberto? Eu faço isso também Eu vou Leio a orelha Vejo os comentários Que tem Vejo o que Que ela quis dizer O autor Ou a autora É muito importante Para mim Eu não compro um livro Assim De roubada De anúncio Não Eu compro um livro Depois de sentir O que o autor Quis dizer E aí Eu vou A livraria É Sei Você, Zé Geraldo E também A Cris Fatala Sabe como é que o pessoal No comércio Chama esse tipo de cliente? Sei Caroto São dois carotos Sim A gente Da Martins Fontes Me conhece De vez em quando Eu vou E compro lá também Na realeza O pessoal Me conhece todos Eu não tenho problema nenhum Esse pessoal me conhece Sabe Eu sou um comprador De livros Agora Eu dozo Internet Preciso O pessoal de Santos Eu falo por isso É da minha índole Fazer isso Tem gente no WhatsApp Aqui Registrando sua mensagem A nossa ouvinte Fabiola de São Vicente As lojas virtuais Tem que ter a responsabilidade De entregar os pedidos Porque estou sofrendo Dois dias Com a entrega de um livro Porque os entregadores Não batem na minha porta Vão embora E relatam Que não tinha ninguém em casa Sendo que os vizinhos Viram E eles não deixaram Aqui na minha casa Tá vendo Tem esse problema De atendimento Tem problema de estoque Também Às vezes Na Black Friday Desse ano O grande problema Era vender um produto Que não tinha Vendia o produto Mas depois se ia ver Ah não tem estoque É por isso que Como aqui o CDL Se presta esse papel De informar Que nós temos que investigar E saber quais são as empresas Que nós estamos contratando Saber idoneidade A empresa E a empresa Eu reclamei aqui O Procon Que o Rafael Quaresma Tá sempre aqui Com a gente Explicando Com as denúncias Fazer uma pesquisa Porque você não pode Sair comprando por aí Que senão acaba Acontecendo situações Como essa Muito bom O Banco Central Zé Geraldo Melhorou a estimativa De queda Para o PIB Produto Interno Bruto Brasileiro Para menos 4,4% Em 2020 Era esperado Um tombaço A projeção Foi publicada Hoje No relatório Trimestral De inflação Em setembro A expectativa Da instituição Era de uma queda Maior De 5% O PIB É a soma Dos bens E serviços Finais Produzidos No país O Brasil Vai se recuperando Melhor Do que se esperava Zé Geraldo Sim, Roberto Só que eu não vejo Consistência nisso O ministro Paulo Guedes No qual eu depositava Grande confiança Em face Dos títulos Que ele tem Mas depois Eu fui pesquisando Sobre ele Porque ele É muito escasso Em paper Em doutrinas Em livros Do que ele pensa De macro e micro Economia Na realidade Ele é um expert Da bolsa De valores De Chicago Eu pessoalmente Não tenho nada Pra dizer Dele Como profissional Da economia Mas eu acho Enquanto executor De uma macroeconomia Do país Ele deixa Muito a desejar Ele revela Do biesa Até agora O Brasil Não tem um plano Sério De desenvolvimento Quer dizer A inflação Rigorosamente Às vezes Parece que está Sob controle Outras vezes Não Esse auxílio Emergencial É pra dar Não é pra dar Vai Avança Recua Ele fica Ao sabor Do comandante Mor Do comandante Do bar Que se chama Brasil Essa que é a verdade Em economia Não pode ter Esse vai Mas não é bem isso Vai Volta Não é bem assim Em economia Você tem que Fincar Você tem Filastras econômicas Você tem que Obedecê-la Por exemplo Tem que obedecer O teto Tem que obedecer Toda uma rigorosidade De controle fiscal Infelizmente Eu não sinto isso Na equipe dele Tanto assim É que Houve uma Grande demandada Dos mais Capazes Homens Que cuidavam Na economia Do país Eu acho Que Apesar Do Brasil Ser um gigante Uma máquina Que consegue Se desenvolver Apesar Dos homens Que dirigem Esse país Eu acho Que falta Um pouquinho Mais de habilidade Na condução Na articulação E de implementar As medidas Econômicas Que se fazem Necessárias Para o crescimento Desse país Não dá Para admitir Um país Que tenha Quase 15 milhões De desempregados Apesar Da pandemia Não dá Para admitir Até hoje A nossa equipe Econômica Não sabe Se continua Um auxílio emergencial De 300 reais Ou de 500 reais Como é que vai fazer Isso Está tudo Depende Do que Do mar Depende Se nós vamos Ter ondas Revoltosas Se vamos Ter vento Achebordo Vento noroeste Vento Se desce Se vamos Se vamos Encontrar Um iceberg Ninguém Tem uma Política Para isso Quanto mais Um plano B O Brasil Hoje Rigorosamente Falando Economicamente Falando Está Desbordado Nós não sabemos Para onde Não há Crítica Nenhuma Sem desqualificação A ninguém É que eu Como brasileiro Como homem Que quer Plantar Os seus negócios Aqui Na nossa Na nossa Nosso país Na nossa cidade Eu não sinto Confiança Por exemplo O que fazer Se é comprar imóveis Se é aplicar na bolsa Se é aplicar Investimentos imobiliários Eu não sei Realmente Eu confesso A vocês Que não sei Porque eu vejo A inflação galopante Quando se vai Ou no sacolão Comprar frutas Ou no atacadão Comprar Gêneros e utensílios Ou a feira A verdade É que A inflação Está aí Essa é que É a verdade O resto É conversa mole Para boi do ninho A revisão Do seu carro Está em dia Para viajar Quem traz Essas e outras Informações É o Cristian Sérgio Dica em CDS No ar Alta rotação Boa noite Cristian Olá Roberto Amigos da bancada E aos ouvintes Da Santa Cecília FM Estamos chegando No tempo de férias E eu te pergunto Você fez o check-up Do seu carro Antes de pegar a estrada? Porque nesse tempo De pandemia As pessoas têm preferido Fazer viagem Nas lugares mais pertos A maioria vai de carro Mas tão importante Quanto escolher o destino Reservar hotéis E definir os passeios A serem realizados É a revisão do carro Antes de viajar Afinal você não vai querer Comprometer a viagem Com um problema Que poderia ter sido evitado Com uma simples passagem Por uma oficina Da sua confiança Não é mesmo? Realizar o check-up No carro É a melhor forma De garantir Uma boa viagem Sem surpresa na estrada Fazer uma revisão Antes de cair na estrada Não só garante A segurança da sua família Como também evita Dores de cabeça Um veículo em perfeito estado Trabalha de forma eficiente Economiza combustível E proporciona Um rodar tranquilo E seguro Para todos os ocupantes Os principais itens Que devem ser checados São pneus Rodas O alinhamento da suspensão Balanceamento das rodas Sistema elétrico Limpadores do para-brisa E também do vidro traseiro Sistema de limpeza Dos vidros E os equipamentos de segurança Como estepe Macaco Chave de roda Freios E fluidos Além da correia deitada Procure uma oficina Da sua confiança Confie nesses itens E garanta uma boa viagem Para você E todos os ocupantes Essa é mais uma dica Do programa Alta Rotação Pensando sempre Na sua segurança E em um trânsito melhor Mais seguro Para todos Se você gostou Dessas informações E quer saber um pouquinho mais Sobre o mundo motor Acompanhe também O programa Alta Rotação Aqui mesmo Na Santa Cecília FM Todos os sábados Às oito da manhã Um abraço a todos Grande Cristian Sérgio Trazendo as informações Para muita gente Que vai sim Viajar Nesse final de ano Aproveita e faz a revisão Do seu carro Natal Legal é na Top Games Todos os brinquedos Em até doze vezes Sem juros no cartão Além de toda a linha De celulares da Xiaomi Temos também Perfumes importados Das melhores marcas E videogames E eletrônicos Top Games Otton Feliciano E Top Games Shopping Parque Balneário No Gonzaga Em Santos WhatsApp da Top Games É o 996-154715 Natal Legal É na Top Games 29 anos De tradição E credibilidade Você está ouvindo Jornal C Sabe por que muitas pessoas Querem se associar A CDL Santos Praia Plano Empresarial Unimed Santos Assessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico Sala para cursos Palestras Reuniões E salão para eventos Barraca de Praia Ao lado do Canal 3 Em frente ao Clube 15 Cartão exclusivo Com descontos De 10 a 60% Em cinemas Academias Lojas Escolas Faculdades E restaurantes Assessorciço Empresa A CDL Santos Praia Um órgão Em defesa Do lojista Aqui Você ganha Muito mais 2020 Fez você Repensar Solidarizar Adaptar Acreditar Humanizar Colaborar 2020 Fez você Cooperar Em 2021 Vamos prosperar Juntos Vai montar o seu negócio próprio E quer entender de tudo que é necessário Tem a sua empresa E quer acompanhar os resultados Que ela apresenta Saiba que nós da RM Auditoria Contábil Já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços O conceito de parceria com o cliente Nosso maior ativo Faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita Pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência RM Auditoria Avenida na Costa 258 Quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM Somando o nosso futuro ao seu No ano passado nós tivemos a casinha na Praça da Independência Esse ano por causa da pandemia não pudemos vir Mas a campanha de doação de brinquedos ela continua Colocaremos caixas para doações nos shoppings, nas galerias e em algumas lojas Gostaríamos também que os nossos clientes se forcem e cumprem o nosso comércio local Porque juntos somos mais fortes Acessem a nossa rede social O site da cdlsantospraia.com.br Onde teremos também o nosso e-commerce para a compra das lojas locais E eu desejo a todos um feliz natal, um próspero ano novo com muita paz Sabedoria Muita fé, muita esperança Saúde Amor e união Feliz Natal Ho, ho, ho Uma campanha de arrecadação da doação de brinquedos Usados em bom estado Para os carentes Postos de arrecadação Shopping Miramar Shopping Parque Balneário Shopping Pátio Iporanga Galeria Quinta Avenida Ótica Litoral E na Top Games Bonita campanha da CDL Santos Praia, hein? Ano passado, Paulo A gente teve a casinha do Papai Noel E lá o Papai Noel tinha ao lado dele um grande cesto As pessoas iam lá e faziam as suas doações Chama o povo aí pra doar os brinquedos Tem que doar, gente Vamos participar Faz muito bem doar, né, Roberto? Você pensa que tá fazendo bem pra alguém Mas na verdade tá fazendo um bem a si mesmo Então a doação é algo extraordinário CDL tá de parabéns pela iniciativa E vamos doar, pessoal Vamos ajudar aqui a gente Paulo de Jesus O PIX cai no gosto popular E já vira o preferido Nas transações financeiras Segundo o Banco Central 84% das transferências de dinheiro Foram feitas de pessoas físicas Para pessoas físicas Na modalidade chamada P2P Em relação ao volume financeiro Essa modalidade corresponde A 44% do total movimentado O valor médio foi de R$ 496 Até o momento Foram registradas 46 milhões de pessoas Que já utilizam O PIX Eu já recebi pagamentos Pelo PIX Eu comentava sobre isso hoje à tarde O PIX é uma tecnologia maravilhosa Mas nesse ponto Eu vou enveredar a minha conversa Mais parecida com a do Zé Geraldo Agora há pouco Porque é gratuito, né, Roberto? Você não gasta Você não paga absolutamente nada E isso eu sou desconfiado Porque em algum momento Porque nós vivemos a era do capitalismo Em algum momento O responsável por esse aplicativo Vai ganhar algo Não é possível você não pagar Absolutamente nada E fazer a transferência Porque até então Até outro dia Era o DOC e o TED Que você fazia E pagando caro por isso Aí de repente surge o PIX Você faz essas transferências Pelo preço de nada Então é estranho, né? Nós temos que verificar Até que ponto E até quando Vai ser dessa forma Mas por enquanto Está maravilhoso Ô Zé Geraldo O Supercentro Boqueirão Também tem uma caixa lá Eu não tinha na minha lista aqui Mas o Nicolau Obeide Já me avisou aqui É Supercentro Boqueirão Também nessa campanha De arrecadação De brinquedos novos Ousados Em bom estado Zé Geraldo É excelente essa campanha Que todo ano se renova Patrocinada pelo CDL É uma obrigação nossa Enquanto cidadão Enquanto membro dessa comunidade Participar E ajudar o próximo Eu acho que é fundamental Dar de si Sem pensar em si É assim que deve ser Nós temos que demonstrar Solidariedade Todos nós temos que ajudar O próximo Aquele que sofre agruras Que está precisando De um momento de atenção Às vezes mais do que um brinquedo Um momento de carinho De atenção De uma conversa É muito importante, Roberto Isso significa amor Está de parabéns A CDL Vamos estar juntos Vamos participar Sempre Isso aí O Cris O governo Dória Derrubou no Supremo A liminar Que liberava A venda de bebida alcoólica Após as oito da noite Cris Como é que você vê Essa medida Na realidade Eu acho que ela é um pouco Controversa Existem os dois lados Da história A gente sabe Que a bebida alcoólica Ela contribui Para a reunião Dos jovens Nos estabelecimentos noturnos Nos bares Nos restaurantes E acaba gerando Aquela aglomeração Que nós estamos tentando evitar Na época da pandemia Mas também tem o outro lado Que são os empresários Donos de bares E restaurantes Que dizem que essa medida Não leva a lugar nenhum E só gera prejuízo Aos empresários Então eu realmente acho Que foi uma medida acertada Porque nós precisamos Impedir que as aglomerações Ocorram E é óbvio É certo A gente passa aqui Nos bairros Da nossa cidade Nos postos de gasolina Onde vendem bebida alcoólica A gente vê a grande aglomeração De jovens gerados Pelo consumo do álcool Então acho que é necessária Essa restrição sim Mas a justiça decidiu Que realmente Esse veto Tinha que ser Barrado E que essa bebida Pode ser vendida Livremente Em qualquer horário Fazer o que? Medidas polêmicas Judiciais Ah, sempre vai agradar A uns Desagradar A outros A associação brasileira Que representa Bares e restaurantes Entrou com essa liminar Agora a liminar caiu Não tem Ei, Paulo de Jesus Me ajuda Não tem como agradar E desagradar A gente vai ficar Nessa corda bamba Até que venha Uma solução definitiva E quero crer Que a solução definitiva Seja realmente a vacina É Roberto Nós temos que encarar Encontrar o meio termo Nós não podemos Incentivar a aglomeração E ao mesmo tempo Também nós não podemos Sacrificar o empresariado O dono do bar O dono do restaurante Que se preparou Para esse momento De férias Para esse momento De fim de ano Para recuperar Eventualmente O prejuízo Eventualmente não Certamente o prejuízo Que ele experimentou Durante esse ano inteiro Eu tenho uma opinião Muito clara Com relação a venda De bebida alcoólica A partir das 10 horas Se você pegar Dois casos de sucesso Você pega nos Estados Unidos Na Europa Pegar Londres Por exemplo Não se serve Bebida alcoólica Passada às 10 horas da noite Isso por quê? Para evitar os acidentes De trânsito Para evitar violência E nós sabemos O CDL noticia com frequência Os acidentes de trânsito Toda violência Que acontece diariamente Você tem um exemplo Na NBA Nós temos lá O jogo de basquete São quatro quartos No quarto quarto No finalzinho do jogo Já não se vende Bebida alcoólica Para quê? Para a pessoa Já não beber mais ali no final E de repente pegar o carro Bater e matar uma pessoa Então eu entendo Que é possível Se permitir Até 10 horas da noite Mantido o distanciamento E privilegiando E prestigiando o comerciante Porém a partir daí Eu penso que a bebida Não pode ser vendida mesmo Primeiro Para não incentivar Ainda mais aglomeração E para evitar acidentes Evitar que as pessoas Se machucam Batam o carro E etc Quem sabe até No futuro Como na Europa E nos Estados Unidos Essa restrição de horário De bebida alcoólica Seja estendida Porque realmente Dá resultado Nós não temos Que discutir Essa questão dos números aqui Mas qualquer um Que der uma pesquisada Na internet Vai ver que foi reduzido Uma percentagem muito grande De acidentes De violência De casos Inclusive até de homicídio Em razão dessa restrição De bebida No período da madrugada José Geraldo O governo de São Paulo Também decidiu hoje Que as escolas Serão consideradas Serviços essenciais E que poderão Permanecer abertas Mesmo em cidades Que estejam Na pior fase Da pandemia A etapa vermelha Por exemplo O retorno Está previsto Para o dia Primeiro de fevereiro Pelas regras atuais As escolas públicas E particulares Só podem abrir Em regiões Em que estejam Na fase amarela No entanto Seguindo O que outros países Fizeram O governador Decidiu permitir Que elas continuem Abertas Mesmo em situações Mais graves Da pandemia Como é que você Analisa isso Zé? Ao vista O governador Ter pelo menos Buscado Saber O que faz A Alemanha O que faz A Dinamarca A Noruega Portugal Espanha Nós temos Que abrir As aulas Para as nossas Crianças Para os nossos Jovens Como é que um jovem Vai ficar Cinco, seis, oito Meses sem ter aula Uma criança Veja O homem vai à lua Roberto Os chineses foram lá Agora trouxeram Mais de dez quilos De material lunar E nós não conseguimos Estabelecer um protocolo Ações de monitoramento Para as aulas Presenciais Para as nossas Crianças Claro que as nossas Universidades Têm Como solucionar isso Tem que ter A aula Roberto É um crime Ao se Negar A um jovem A uma criança A oportunidade De estudar De conviver Com seus pares Porque o mais importante Nas escolas Roberto É essa convivência Então nós temos Que aprender A desenvolver Como fazer isso Em crise de pandemia Roberto A tecnologia A maneira De se fazer isso O Santos O Clube Agora deu um exemplo Por exemplo Nós Voltamos Tivemos um feito Para a eleição Do nosso presidente Que foi show de bola Mas para acontecer Isso Em regime Virtual Foi uma discussão Séria Houve quebra-pau Recuou Voltou O presidente Do conselho Se virou Enquanto isso Eu vou dar uma notícia A maioria De vacina Passada Fala Roberto Não estou ouvindo Estas são coletivas Para quem Porque Saúde coletiva Não Não estou ouvindo Não estou ouvindo Não estou ouvindo Também Em relação Não estou ouvindo História Roberto Um grande abraço A você A todo mundo Que acompanha Na edição Desta quinta-feira No CDL No ar Torcedor do Santos Feliz da vida No dia de hoje Uma goleada Histórica Épica Em cima do Grêmio Pela Copa Libertadores Da América 4 a 1 Resultado que classificou Com sobras Na semifinal da competição Que acontece Só no próximo mês De janeiro O Santos venceu Com dois gols Do Caio Jorge Um deles Aos 10 segundos De partida O gol mais rápido De um jogador brasileiro Na história da Libertadores Da América Teve gol do Marinho Teve gol também Do zagueiro Laércio O Grêmio diminuiu Mas em momento algum Pairou dúvidas Sobre a classificação Do Santos Que foi construída Repito logo Nos primeiros instantes Da partida O Santos foi Extremamente competitivo Extremamente eficiente Trabalho qualificado Do Cuca Com enormes dificuldades Que o Santos Enfrentou nesta temporada O Santos teve Ao longo deste ano Na verdade Tem dois presidentes Mas já tem um terceiro eleito São três treinadores Dentro da Libertadores O Gesualdo Cuca E por uma partida O Marcelo Fernandes Um elenco que mudou bastante Então o Santos Tem um verdadeiro Roteiro de filme No seu ano de 2020 Especialmente A sua participação Na Copa Libertadores Da América Então aguarda O vencedor do confronto Agora de Racing E Boca O Racing Venceu a primeira partida Por 1 a 0 Semana que vem Tem a definição E repito Lá em janeiro As duas equipes Se enfrentam O Santos E o Boca Ou o Racing Decidindo uma vaga Na final Que será em jogo único No estádio do Maracanã Também no mês de janeiro O Palmeiras já está Na semifinal Aguarda Provavelmente O River Plate Que tem vantagem Sobre o Nacional Do Uruguai E imaginamos aí Quem sabe Roberto Uma final brasileira No Maracanã Santos e Palmeiras Ou Palmeiras contra o Boca Ou Santos contra o River Enfim De qualquer forma Ou contra o Racing Certamente teremos Uma grande decisão Este ano Da Copa Libertadores Da América Este ano de 2020 Mas já Dentro de 2021 Dentro de 2021 Tá certo Roberto? Ficou uma bosta isso Não dá para ficar vacilando O Marcelo Coelho Tá aqui na live Do Santa Portal Dizendo Parabéns Paulo Marcelão Meu amigo Te abraço Off the Jesus Aí falando em vacina Vacina para cá Vacina para lá Vacinar a população É mais barato Do que prolongar Auxílio do governo Diz o presidente Do Banco Central Roberto Campos Neto Afirmou Foco Nas vacinas E quem vai conseguir Antes E a logística O mercado Ficado nisso Também Disse num evento Virtual Da GZERO Latam Fórum 2020 Promovido pela Eurasia Group E transmitido pela B3 Segundo ele Os gastos Com a pandemia Foram necessários Mas é necessário Passar a mensagem Ao mercado De que há intenção De retorno A austeridade fiscal Que foi o que O Zé Geraldo Fora pouco Ou haverá A piora No perfil A dívida Cris Fatala E o nosso Ministro da Saúde Eduardo Pazuello Já ensaiou dizer Que a vacinação No Brasil Começa Na metade De janeiro Cris Fatala É Estamos todos Na expectativa Né Mas vi que Se for aprovada Essa vacinação Emergencial As pessoas Que Optarem Receber Essa vacina De forma Emergencial Vão ter Que assinar Um termo De responsabilidade Né Para poderem Ser vacinadas Então estamos aí Todos esperando Que venha Essa vacina E possa fazer Com que a gente Aos poucos Vá retomando A nossa vida Né Roberto Esperamos Você É a favor Você É a favor Desse termo Que a pessoa Tem que assinar Ora A empresa Farmacêutica Não vai lá Apresentar Os estudos E vai receber Da Anvisa Um ok Um de acordo Tá tudo bem E aí depois Você que é um Relis mortal Vai ter que assinar Um termo De autorização Me explica isso É aquela máxima Né Vou lavar As minhas mãos Você Quer Quer se vacinar Assuma a responsabilidade Eu acho É um absurdo Isso O governo Passar Para o cidadão A responsabilidade Da vacinação Nós nos vacinamos Porque acreditamos Que essas vacinas Foram aprovadas Pelo órgão competente Que foram testadas E que realmente Não vão gerar Danos A nossa saúde Agora Quando você Você recebe Um termo De responsabilidade Para poder receber Uma vacina Que as pessoas Estão com uma Grande expectativa Para que ela Realmente Seja aplicada Na população Mas essa situação Gera uma insegurança Eu acho Que jogar Essa responsabilidade Para o cidadão É absolutamente Temerário Né Absolutamente Temerário Doutora Cristiane Me desculpe Interromper Eu acho Essa medida Inconstitucional Ninguém Ninguém Pode obrigar Alguém A tomar Uma vacina Não pode Você pode Impor No campo Administrativo Como era no passado O Brasil É campeonista Com medidas Administrativas Restritivas Por exemplo Você só poderá Ter crédito Se você Demonstrar Que você Foi vacinado Você só pode Passaporte Uma faculdade Ter um passaporte Se você for vacinado Não tem Constitucional Infelizmente Essa política Pública Descrita Estabelecida Pelo governo Foi mal Formulada Infelizmente Bom Fato é Que a gente Toma vacina Já há muito tempo A gente não sabe Nem da onde Foi a vacina Da onde foi fabricada Ninguém pergunta Não sabe nem a marca E ninguém morreu Todo mundo tomou Suco do Fusquinha Não é isso? Suco do Fusquinha Na feira Tomava chupi Não sabia nem Como era feito E estava com a língua rosa Tchau Paulo Jesus Obrigado pela sua participação Valeu Roberto Obrigado a todos Um forte abraço Tchau Zé Tchau Cris Roberto Não tem Tempo A voz do Brasil Está pedindo passagem Tchau gente A gente está de volta Tchau CDL no ar